Guten Morgen, lembra? Guten Morgen Guten, né? Guten Morgen Bom dia em japonês Alemão Bom, eu esqueci de de finalizar ontem à noite a gente passou na Target na Walmart depois a gente foi dormir agora a gente está indo para outra praia para outra cidade, essa cidade a gente nunca foi chama Ocean City fica em New Jersey também e é isso a gente está indo para lá agora a gente passou lá no no onde mesmo que ele passou? Starbucks e compramos os bons drinks quando eu falo bons drinks não significa que tem álcool porque tem gente que pensa que é álcool mas não é, gente Starbucks não vende nada com álcool não vende nada com álcool mas menos bons drinks, entendeu? então vamos lá o cara está fazendo uma culpa 140 olha muito tranquilo nem senti nada nossa é boa nossa galera mais legal sabe o que lembro? amanhã quando a gente pega umconte gente e parece que é bem legal a cidade também parece que é bem legal a cidade você fala direito comigo tá tá você fala dinheiro comigo tá eu vou te bater na frente eu vou te bater para para tá correndo um teste você me chamou de que que você me chamou quem você me chamou sei lá que eu tinha me chamar um monte de coisa que ódio a gente sair o ministério às vezes implica tanto comigo o ferro tá vamos mostrar como é que é o que tá mais movimentado até a ponte do cirio e a ponte o tempo Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Saco Saco